Música Agora no Repórter MP, a entrevista Raiza Peralta, ela é tatuadora e está envolvida numa ação solidária. Saiba mais assistindo a entrevista. Música Mas para a gente chegar na ação solidária, vamos primeiro falar de tatuagem. Tatuagem faz parte da humanidade. Há muito tempo fiz uma pesquisa, Raiza Peralta, em 1991 encontraram um homem, um corpo, que viveu na idade do cobre. E aquilo apontava que há 3 mil anos antes de Cristo, a base de dados onde eu pesquisei, já havia indício de tatuagem. E aí ao longo de todo esse tempo, muitas vezes a tatuagem foi atrelada só aos criminosos. Aí numa outra época só as mulheres que dançavam no Egito, um exemplo. Então ela tem essa face cultural muito grande de comportamento também. Hoje é muito difícil você estar num ambiente em que pelo menos uma pessoa não esteja tatuada. É muito. A tatuagem realmente... Ela está mais presente em todos os lugares. E o que que pra você a tatuagem expressa? Sentimento. Vida da pessoa. Porque hoje eu prezo muito a vida da pessoa contada em traços. Que é em tatuagens. Você me conta a história, você conta o que que aquela tatuagem vai significar pra você. Faço a base da arte, marco na pessoa a história dela, a vida dela ali. E Raíssa, tem idade pra tatuar? Assim que você acompanha, por exemplo. Há uma idade ideal pra que não haja arrependimento? Ai, que não haja arrependimento acima de 25 anos. Porque a gente tá sempre... Tá mais madura. Tá mais madura. Então assim, hoje a gente tá... Nós estamos mais maduras com 25. Antigamente não era tanto. Mas hoje em dia com 25 você já sabe o que quer da sua vida. Você sabe, você já tem uma formação. E já tem uma cabeça formada. Antes disso, você muda demais. Com 18 anos eu falo assim, cara, não faça tatuagem com 18. Você chega a falar pra pessoa? Eu falo. Às vezes eu ouço um desenho que é muito assim, que não tem nada a ver com a pessoa. Ah, eu falo. Eu falo. Eu falo assim, pensa mais sobre a tatuagem. Pensa mais sobre o desenho. Pensa mais sobre isso. O que as pessoas buscam mais, né? As pessoas que você tem de desenhos ou nomes? Desenhos. Desenhos. Porque como eu faço criação de arte, é muito mais fácil eu criar uma arte, um desenho específico para tal cliente, do que uma caligrafia. Exemplo. Uma caligrafia é muito mais fácil, porque você pode arrumar na internet, ou você vê, você pega aquela fonte e faz. Ou até mesmo eu. Mas assim, a caligrafia é um trabalho lindo, mas o desenho, ela representa bem mais. E tem os desenhos mais pedidos? Porque assim como temos moda, existe também na tatuagem moda, agora a tendência, mesmo, claro, sendo de acordo com a pessoa, né? Com que ela quer se representar por meio do desenho, são as flores. Ah, agora o dragão. Porque eu tenho essa impressão que um tempo atrás, o dragão. Todo mundo colocava o dragão, aí depois as flores, depois símbolos de fé, né? Terço, santos, símbolos do infinito. Então tem moda também? Tem. Hoje qual que é a moda? É, hoje pegou, ficou assim, todo mundo quer, sabe? Hoje o que todo mundo quer? O que a maioria quer? Mais floral. Floral? Isso, mais floral. Mas assim, é aquela coisa, ai, tá na moda, um floral ou um símbolo do infinito. Eu modifico totalmente, eu faço o símbolo do infinito, mas aquele símbolo do infinito vai significar muito mais do que o traço do símbolo do infinito. Você defende que a arte, a tatuagem tem que ser algo autoral e exclusiva, mesmo sendo um símbolo já batido, por exemplo. Exatamente. Eu bato na tecla, cada um merece uma arte assim. É uma arte única, autoral, pra você. Pra você. Isso é tatuagem pra você? Isso é tatuagem pra mim. É vida, vidas contadas em desenho. E Raíza, colorida ou preto e branco? Ah, preto e branco. Preto e branco? Eu sou apaixonada no preto e branco, adoro colorido também, mas assim, eu tenho um amorzinho pelo preto e branco, sabe? Porque eu consigo trazer mais vida do que no colorido. No preto e branco? No preto e branco. Eu consigo trazer ali coisas, elementos que no colorido seria um pouquinho mais difícil. Porque assim, com o tempo a coloração vai mudando, sabe? O preto, não. Qual que é o tempo que a pessoa deve retocar a sua tatuagem? Em questão de coloração? Ah, em questão de coloração depende muito da pessoa. Depende muito da pele? A alimentação, do cuidado que a pessoa tem com a pele, do cuidado que tem com o sol. Então, tudo isso influencia. E quando a gente pensa assim, né? É colorida, preto e branco. Tem um lugar que fique, por exemplo, a tatuagem exposta. Tem uma máxima que diz, ah, se você olha muito, você enjoa da tatuagem. Ah, tem. Isso é real? Ah, tem gente que, eu acredito muito que as pessoas têm isso. Eu não. Eu adoro ser. Amo. Amo, a tatuadora, a tatuadora. Eu quero, gosto de ver, gosto de falar assim, aquele serviço foi meu, aquele trabalho foi meu. Ou olhar pra mim e falar, ah, essa daqui eu amo. Mas assim, existe. Existe bastante que se olhar bastante a pessoa acaba enjoando e acaba querendo tampar. Quais são os locais que você pensa nessa ilustração, nesse desenho que eu fiz pra você? Ah, eu penso nisso, nisso, nisso. Antebraço, braço ou na perna? Eu decalco nos três locais que a pessoa me falou. Por quê? Pra ela sentir qual agrada mais. Qual fica mais confortável. Qual agrada mais, fica mais confortável e que ela goste mesmo. Raíza, tem muita gente que tem medo de fazer tatuagem. Já pensa, nossa, vai doido demais, não vou dar conta. No meio do desenho, vou desistir. Tem gente de fazer um teste de dor? Tem, mas tem o teste sem a coloração. Que a gente, eu monto a agulha. Ela sente realmente, de fato, como vai ser a sensação. Exatamente, mas sem a pigmentação. Sem cor, sem nenhum tipo de cor, nenhum nada. Só a agulha e a vaselina. Só pra você sentir como vai ser o trabalho ao longo do tempo que for fazer. E tem região que dói mais, dói menos no corpo? Onde dói menos, onde dói mais? A dor é muito relativa. Mas assim, tem locais que dói. Mão dói mais, clavícula dói mais, pé dói mais, cotovelo dói mais. É lugares que tem menos músculo. Então, o atrito com a agulha é bem mais. Então, você acaba sentindo uma dor, assim, incômodo pra dor. Não é um incômodo total, é um incômodo pra dor. Você sente dor. As regiões mais procuradas, né? As costas, os braços, as pernas. Mas ainda tem gente que procura em lugares mais íntimos. Escondidinhos. Escondidinhos. Tem, bastante. Pior que tem. Pior que tem. E tipo... E a sensibilidade não é maior? Se eu fizer na minha amiga, não vai doer mais. Olha, não sei de falar, mas todas as vezes que eu fiz em lugares mais estratégicos, nunca foi reclamado, eu pergunto sempre. Porque, como você disse, a pessoa quer fazer naquele local. Então, é uma decisão que não está acertada. E aí vem a questão dos casais. Muitas vezes escrevem nome um do outro. E aí acaba o relacionamento. E por outro lado, eu vi também que outros casais optam por símbolos. Esses símbolos, no meu ver, parecem muito mais tranquilos de lidar depois do que com o nome. O nome é algo muito... O nome é muito... Gente, é muito sério. É muito verdade, né? Provavelmente tem nome de filho, de pai, de mãe. É, mãe de namorado marinha. Já aconteceu de gente chegar arrependida e falar o que separou e falar... Ai, já, mas é assim. Eu não faço nomes de namorada. Ai, eu quero a gente... Nós queremos fazer um... Não. Desculpa, faça um símbolo, faça alguma coisa que seja... Um símbolo de amor, mas não tome. Que se for separar algum dia, que não vá querer tampar. Que a tua adora já... Já me fala. É, eu sou bem sincerona. Eu sou... Eu sou do amor eterno. É, então eu prefiro que... Aí depois volta e tem que... É, tem tudo isso. Eu acho que saiu, voltou. É, aí quer tampar. Quer tampar. E é muito mais difícil, né? Isso é tampar. Reformar. Reformar. Reformar o trabalho dos outros já é complicado. Porque ele tá pegando serviço dos outros. É um trabalho... O ideal é que ele busque o mesmo profissional. É que às vezes ele se arrependeu daquele, né? Exatamente. Do trabalho daquele profissional. Mas quando... Eu faço reformas em poucos casos. Porque tem alguns casos que não tem nem reforma. Não tem jeito. É difícil. Que tem que... Porque penetra mais fundo na pele. E a coloração explode. Fica com um traço grosso. E se for fazer a laser, não sai. Então é uma dor de cabeça ao dobro. Mas, assim... Eu faço pequenas reformas. Ah, de um serviço de um tatuador que ficou tremido. Ficou sem pigmento. Ou... Leves acabar bem. Uma outra opção que eu vi também. Que as pessoas buscam muito a tatuagem. É pra tampar a cicatriz. E é possível, né? Fazer cicatriz. Às vezes de uma cirurgia. E fica algo delicado. E fica algo que agrade o olhar de quem se incomoda com a cirurgia. Ah, sim. Com certeza. Eu gosto de fazer em cima de cicatriz. Porque, assim... Dá pra trabalhar bastante, né? Tem alguns casos que a cicatriz fica um pouco mais grossa, né? Mas, assim... É com o tempo a gente trabalhando aquela parte. Pra ficar mais bonita. Ficar mais feminina, né? Quanto o traço mais grosso, fica mais... Aí eu não gosto. É, é mais charmoso. E, Raíssa, como veio essa ideia da ação solidária em provos animais? Como que aconteceu de você se deparar com esse projeto? E aí misturar a sua arte, né? O seu trabalho pra ajudá-los. É, foi assim. Foi quando a ativista Luisa Mel, ela fez o maior... Resgate de animais, mais de 1.700 animais. Ela tava precisando de ajuda naquele momento, porque ela não tinha local e tal, enfim. E eu realmente falei assim, vou fazer uma promoção ou um projeto aqui dentro pra ajudá-la. Porém, eu acho que eu pensei um pouquinho mais fundo na minha cabeça e falei assim, tem ONGs que precisam mais aqui em Cuiabá. Eu pesquisei e perguntei pros meus seguidores, eles... Uma me indicou a OPA, com dois A. E eu fui e pesquisei, realmente, é uma ONG muito necessitada, sabe? Não tem quase nada, é uma pessoa... É só a Ivone, que é uma mulher que cuida sozinha de mais de 200 animais. E onde fica? Então, o local a gente não fala, porque... Pra que as pessoas não abandonem. Exatamente. Corretíssima a sua colocação, realmente. Eu me lembrei dessa orientação, porque se você fala, as pessoas vão pra lá e abandonam os seus animais, porque sabem que as pessoas de lá vão cuidar, mas incapaz de ajudar, né? É, é como... Mas assim, pra ter um contato, pra falar com a Ivone, pra ajudar a Ivone... Vocês podem entrar no Instagram dela, é opa.org.oficial, tá? O nome dela é Ivone, vocês podem falar com ela, ela é super atenciada. Se vocês quiserem ligar, pode ligar que é melhor, tá? Mas, ah, como ela tá ficando com muito mais animais agora, ela não consegue dar atenção. E ela resgata os animais, leva pra lá... Ela faz o resgate. Mas é assim, o resgate dela, hoje, ela não... Ela vê um gato, ela tenta comover alguém pra ficar com um gato. E aí, Isa, o que você, assim, propôs com essa ação solidária? O que você pensou em fazer pra ajudá-la? Ah, no primeiro momento eu queria ajudar muito, queria topar 500 gatos, cachorro, pra casa cuidar. Mas não tem como, né? Eu moro em apartamento e é muito pequeno e é muita judiação. E, então eu pensei assim, bom, vou fazer uma promoção, mas eu gostaria de falar projeto. Promoção não, é um projeto. É uma ação solidária. É. Que você faz uma tatuagem de 90 reais, que tem especificações, que é traços finos, delicados, pode ser escrita ou frase na coloração preta ou em outra cor, até 7 centímetros. Você doando um saco de ração acima de 6 quilos, você ganha segundo com as mesmas especificações que a primeira. Você ganha. Você ganha. Você ganha a segunda. Você doando uma ração. Então, hoje, graças a tudo, graças a Deus, a minha agenda fechou por causa dessa ação. Eu só tenho agenda agora só em abril. Olha que coisa boa. Você que está nos assistindo, um jeito de realizar o sonho, de fazer a tatuagem, mas também de ajudar uma ação solidária em prol dos animais, dos gatos abandonados. Total, eles precisam bastante. E a Ivone precisa de muito apoio. Nesse momento que está bem conturbado a vida dela. Então, ela precisa de apoio e uma ajuda mesmo, de alimento, medicação. E, principalmente, ela precisa de alguém que castre os gatos. Ela já pediu ajuda no governo que eles dão, né? E ela não consegue. Então, assim, é uma ajuda mesmo. Você gosta de tatuar gatinho e cachorro? Ah, eu não. Ai, já fiz vários. Deixa eu ver. Tem aí no... Ah, aqui o cachorrinho. Que gracinha. Ele daqui é o meu cachorrinho. É o seu? Você mesma tatuou? Aham. Eu mesmo, gente. Eu fui lá. Olha como que pode, né? Desenhei. Consegui desenhar em si próprio, assim. Fui. Fui daquele jeito, daquele jeito. Mas tatuei. É o meu Fred maravilhoso. Fica na casa da minha mãe. Quem quer saber mais sobre a Raíssa, pode acessar aqui o Instagram dela. Vocês vão ver. Tem uma foto, gente, que me chamou muita atenção. Que é a foto de um cachorro e ela fez a tatuagem do cachorro da foto. Gente, ficou muito, muito legal. O gordo vai colocar aí na imagem pra vocês verem. Quando a gente se depara com essa arte, o que você sente? Maravilhada. Porque eu vejo um trabalho maravilhoso. Eu gosto de finalizar a arte e olhar, que eu pensei, nossa, que arte linda. Mas a minha alegria maior é ver o cliente, falar assim, nossa, eu esperei 25 anos pra fazer. Eu esperei... 60 anos pra fazer. 70 anos. E eu fico assim, poxa, foi dado a mim a fazer uma arte que ele amou, ele adorou, ele está apaixonado. E pra sempre. E pra sempre. Então, por mim, isso é gratificante. Raíssa Peralta, minha entrevistada de hoje.